O evento que está acontecendo lá em Balneário, o Camboriú, está de aniversário. E como é que começou essa festa por lá? Com a festa da Tainha, Anderson Antunes já está com a gente ao vivo, já está com um sorriso no rosto, porque eu acredito que a movimentação por aí está grande, pelo que a gente acompanha nas imagens, e a felicidade também de estar provando a Tainha, esse peixe queridinho de Santa Catarina, deve estar aí realmente deixando todo mundo sorridente igual você, né? Boa tarde! Oi, Kelly, boa tarde para você e para todos que estão nos assistindo. Olha, eu estou aproveitando aqui, até porque eu estou com a estrela dessa festa, que é a Tainha, que está sendo vendida de várias formas aqui em Balneário Camboriú, como, por exemplo, a grelhada, que é essa fria, e também no recheio de pastéis. Isso para deixar a gente salivando nesse horário de almoço do sabadão, viu, Kelly? Além disso, além do prato típico, tem vários outros pratos que estão sendo servidos e vendidos e tem pelo menos 16 tendas que estão montadas nesse espaço. E essa é a movimentação que a gente está vendo agora nas imagens do Almir Rodrigues. Muita gente aproveitando o sabadão aqui em Balneário Camboriú, na festa da Tainha, que inclusive, Kelly, começou ontem e faz parte aí de uma série de programações em comemoração ao aniversário de 59 anos de Balneário Camboriú, que é celebrado no dia 20 de julho. Quem vem aqui pode conferir também atrações culturais, como, por exemplo, apresentações de música, que nós estamos vendo agora, dança e também arte circense. Mas tem alguém que vai entrar aqui comigo para trazer mais detalhes dessa programação, que é a Denise, que ela é presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú. Denise, dá para dar um spoiler dos nomes que vão estar hoje à noite aqui na festa da Tainha? Boa tarde. Boa tarde. Sim, nós teremos várias atrações culturais, né, que vão ser, assim, desde o Nativista, Legião Gaúcha, André Luiz Ibanda, teremos aí Pierre Zafim, várias atrações, né, atrações infantis, inclusive as mareadas, que está acontecendo neste momento. A festa, ela é pensada para receber as famílias, os turistas, para que venham, aproveitem um dia. É uma festa feita com muito carinho, para iniciar a abertura dos 59 anos de comemoração do nosso cidade, né, nós estamos aí com o início de muitas festas, uma programação extensa, né, onde o nosso prefeito Fabrício sempre pede para que a gente tenha o cuidado, que a gente possa receber as pessoas com muita alegria e com que faça com que as pessoas se sintam acolhidas, né, com várias atrações culturais e a festa da Tainha não está sendo diferente. Festa que abraça todo mundo, então, e como isso fomenta o turismo de Balneário Camboriú? Ah, ele fomenta primeiro, o prato principal é a Tainha, nós estamos na safra da Tainha, né, além da gente valorizar a pesca, o pescador, mas esse prato maravilhoso, que é típico, né, é muito bem aceito, nós tivemos a primeira festa esse ano, que foi Raiz Itacoara, nós tivemos mais de 25 mil pessoas, não estamos esperando menos que aqui também, porque é justamente isso, Balneário Camboriú é uma cidade que atrai, abraça as pessoas de todos os lugares e esse cuidado o nosso prefeito tem e exige com que a nossa equipe também faça a mesma coisa. Izi, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O Kelly, essa é a 12ª edição da festa da Tainha aqui em Balneário Camboriú, ela acontece até amanhã, participar é de graça, só chegar aqui e aproveitar. A programação de hoje vai até 1h30 da manhã e de amanhã os portões abrem às 10h da manhã e vai também até às 10h da noite. Isso aqui no bairro Estaleiro, bem pertinho da praia, só chegar e aproveitar. Kelly, antes de eu encerrar com você, vamos lembrar uma coisa aqui, hoje é o aniversário do prefeito da cidade de Balneário Camboriú, que é o Fabrício Oliveira, então a NDTV aqui deixa os parabéns para o prefeito da cidade. Olha, vou deixar aqui meu equipamento de trabalho, eu não podia sair daqui sem provar a bendita Tainha, até porque, olha só Kelly, tem um tempo, opa, deixa eu tirar aqui esse excesso, tem um tempo que eu não provo e eu nem me lembro mais do gosto da Tainha. Volto com vocês aí no estúdio e deixo essa vontadezinha para vocês virem aqui aproveitar um pouco da festa da Tainha também em Balneário Camboriú. Beijo Kelly, vou provar aqui agora. Isso Anderson, fica com a vontade, fica tranquilo, eu sei que esse momento é difícil, né? Você ficar imaginando que a gente está aqui salivando nesse momento com essa Tainha. Ó, foi. Ah, tá bom. Pela cara dele, tá bom. A festa está lá à disposição de vocês, então, hoje, amanhã, quem estiver na região, quiser, de repente, tá um pulinho, né? Tão pertinho também, pode ir com certeza, porque vocês serão muito bem recebidos. Um abraço para o prefeito, já que ele comentou, né? Então, feliz aniversário para o prefeito. Mas também feliz aniversário para Balneário Camboriú, que está fazendo, então, aniversário nesse mês. É mais para o final do mês, no dia 20, mas as comemorações, então, já começaram com essa festa da Tainha. Vamos para um intervalo rapidinho.